Agora eu tenho que dar um jeito de pegar o ID do comentário, porque na hora que eu for enviar esse comentário lá para o banco de dados, fazer o cadastro desse comentário lá no banco de dados, o que eu preciso? Olha só, eu preciso aqui do ID do comentário e também preciso do User ID, sendo que o User ID eu vou pegar o ID dele logado, então ele tem que estar logado para enviar a resposta e se ele está logado eu vou pegar o ID dele para cadastrar lá no banco de dados. E aqui eu preciso desse Comment ID e como que eu faço isso agora? Eu vou tentar um jeito de colocar para esse botãozinho aqui, para esse botãozinho aqui, esse botãozinho de Send Reply, eu tenho que dar um jeito de colocar nele o ID do comentário, mas como que eu faço isso? Olha só o que eu vou fazer, eu venho aqui em cima, aqui em cima na listagem das respostas e também dos comentários, eu vou colocar o ID do comentário, Primeiramente eu vou colocar aqui nesse button, então eu vou colocar aqui um data, traço ID, vai ser igual, deixa eu só colocar aqui um PHP, echo, vai ser Comments, Comments ID, perfeito. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o Reply, olha só, preste muita atenção, aqui eu vou colocar, não vai ser o Reply ID, vai ser Comments ID, por quê? Porque eu quero cadastrar no banco de dados o ID do comentário que eu estou respondendo, o ID do comentário que eu estou respondendo. Então se eu clicar aqui, por exemplo, aqui, se eu clicar aqui, eu quero responder esse comentário aqui, quero responder esse comentário aqui, então por isso que eu coloco tanto aqui, por isso que eu coloco tanto aqui nesse botão, como também nesses daqui, eu quero colocar o ID do comentário. Por que você não concorda comigo que quando eu clico aqui nesse Reply, quer dizer que eu quero, de uma forma, responder esse comentário aqui, apesar de eu clicar no nome dessa pessoa, no comentário dessa pessoa aqui, eu quero responder esse comentário também. Porque, por exemplo, esse Nicholas Reis aqui, ele fez uma, ele deixou uma resposta, se eu quiser responder ele e aparecer logo aqui embaixo, eu clico aqui no Reply, eu vou cadastrar esse Reply aonde? Lá no meu banco de dados com o ID do comentário, e a minha resposta vai aparecer aqui embaixo, interessante, né? Então agora eu volto, venho aqui, e vou pegar o ID, aqui ó, eu vou pegar o ID, aqui vai ser um console.log, e uma coisa interessante, quando eu trabalho aqui com o function e não com a arrow function, se eu colocar o this, por exemplo, vai ser this, é, somente o this, vamos ver, olha só o que vai acontecer. Eu vou colocar o this, deixa eu só voltar aqui, de novo, inspecionar, aqui, eu vou clicar em, ou melhor, eu vou atualizar para pegar as alterações, agora eu vou clicar aqui, olha só que interessante, eu vou clicar aqui, e apareceu o button, o próprio button. Então o this, não é que eu trabalho aqui sem ser com a arrow function, ele pega o this, ele pega exatamente o elemento que eu estou clicando. E se eu trabalhar com a arrow function, olha só como que ele funciona, volto aqui, e vou clicar aqui, olha só, ele trabalha pegando o window, o objeto global window, então tome muito cuidado. Se você estiver trabalhando com a arrow function, você vem aqui, ó, e chama, chama o que? Chama o btn aqui, e não o this. Só que agora eu vou colocar aqui, this.get attribute, vai ser get attribute, e vou pegar o data traço ID, porque você sabe que esse botão, ele tem o data ID. Você sabe que esse botão, ele tem o data ID, porque eu mostrei para você, eu colocando. Agora eu venho aqui, clico aqui, olha só, pegou o 16, então o ID do comentário é 16, aqui é o 45, então estou pegando exatamente o que eu preciso, estou pegando o ID do comentário. Mas só que agora eu tenho que dar um jeito de colocar esse ID, esse ID aqui, ó, do botão que eu acabei de clicar, eu quero colocar aqui nesse botão, nesse send reply. Então agora eu venho aqui embaixo, eu coloco o send, ou melhor, btn, send reply, send reply vai ser set attribute, eu vou criar o atributo data traço ID, e vou colocar para ele o que? Olha só, vai ser o this.get attribute, pegando o data traço ID, deu para entender? Na hora que eu clico aqui, na hora que eu clico aqui nesse reply, o que vai acontecer? Vai abrir o modal, e abrindo o modal, eu vou pegar o ID do comentário que estava nesse botãozinho reply, e vou colocar para esse botão aqui, para o send reply. Vamos ver agora se isso aqui vai funcionar, olha só, vou clicar aqui, e agora vou clicar aqui nesse, vou clicar com o botão direito nesse send reply, e vamos ver se está aqui o ID, olha só, data ID 16, está vendo aqui embaixo, ó, data ID 16, então já está colocando ID do comentário ali, exatamente como eu preciso. E agora seria interessante também eu pegar aqui, ó, o título do modal, está vendo aqui, ó, vai ser um ID modal title, e eu vou pegar aqui, colocar aqui em cima, vai ser aqui em cima mesmo, vai ser const modal title igual, vai ser document.query selector, vai ser uma class, vai ser uma class, né, naquilo lá que eu criei, eu acho que é uma class, vamos ver, só vou voltar aqui, o modal, está aqui o modal title, é o ID, modal title é o ID, então, vai ser aqui o ID modal title, perfeito, por que que eu estou fazendo isso? Porque na hora que eu clico para abrir o modal, eu posso vir aqui, ó, e colocar modal title.taxcontent, e posso colocar qualquer coisa aqui, ó, olha só que interessante, olha só o que vai aparecer aqui, ó, em cima nesse modal title, eu vou clicar aqui, peraí, ele está dando um erro, não está abrindo, quer dizer que está dando algum tipo de erro, está falando que o modal title is new, peraí, modal title, vai ser document.query selector, modal title, ele é um ID, é isso mesmo, correto, está aqui, ó, modal, traço title, ele é um ID, será que se eu colocar uma classe aqui, será que ele vai funcionar colocando uma classe e não um ID? Vamos ver, deixa eu voltar aqui, ó, colocar aqui na classe, vai ser, ou melhor, eu já pego direto aqui, ó, modal, ah, tá, é que o mesmo, tem uma classe com o mesmo nome desse ID, eu acho que pode estar dando conflito, será que é isso? eu vou trabalhar com uma classe aqui, ó, classe modal title, porque você já sabe que já veio por padrão esse modal title aqui, então vamos ver se vai funcionar, se abrir o modal, quer dizer que está funcionando, olha só, já colocou aqui em cima, então se já colocou lá em cima, o que que eu posso fazer? se já colocou o título lá em cima, se eu conseguir alterar o título lá em cima, eu posso colocar, por exemplo, o seguinte, a seguinte mensagem, vai ser send reply to, eu coloco aqui o nome da pessoa, só colocar aqui Alexandre, só para simular como que vai aparecer lá em cima, olha só que legal que vai ficar, então na hora que a pessoa vai responder, já aparece para quem que ela vai responder, olha só, clico aqui, no caso, como eu coloquei direto Alexandre, então ali aparece Alexandre, então tem um jeito de colocar o nome da pessoa real que eu estou respondendo, então eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar aqui, vai ser ptn, ou melhor, this, vai ser text content, por que que eu estou fazendo isso? se eu deixar desse jeito, a única coisa que vai aparecer, vai ser isso aqui, vai ser o conteúdo desse botão, vai ser o texto desse botão, que no caso aqui vai ser somente reply, olha só o que vai acontecer, eu vou clicar aqui e vai aparecer somente o reply, mas e se, olha só que legal, e se eu colocar aqui ó, nesse reply, eu vou colocar um texto, um texto colocando o nome da pessoa também, então eu vou pegar isso daqui ó, eu vou pegar isso aqui, dá um ctrl c e vou colocar aqui, reply to, e coloco aqui o reply user first name, ou comment, claro, comment user first name, agora eu vou copiar isso aqui, e vou lá para os comentários, tá aqui, e vou colocar exatamente a mesmíssima coisa aqui, pronto, agora vamos ver se isso aqui ele vai funcionar, tá aqui ó, reply to Jerônimo, reply to Breno, e não é que eu clico aqui, olha só aqui em cima, reply to Breno, eu tô, é, eu vou ter que colocar aqui ó, aqui vai ter que ser o reply, tá certo, aqui vai ter que ser o reply, vai ser o reply, reply, agora sim, vamos ver, olha só, agora sim tá mais, faz mais sentido né, clico aqui, olha só, reply to Matias, e na hora que eu responder pro Matias, ele vai aparecer aqui embaixo o comentário, vai aparecer bem aqui embaixo, muito interessante né, uma coisa que tá me incomodando um pouquinho, é o tamanho desses botões, eu quero deixar eles um pouquinho menor, então eu vou criar aqui uma class, vai ser, eu vou pegar isso aqui ó, no ctrl c, eu vou abrir aqui o meu css, o css global aqui que eu tenho, a asset css, tem o main, e vou colocar aqui ó, aqui em cima, vai ser, aqui ó, vou colocar um comentário, opa, vai ser, opa, vai ser um comentário, btn replies, coloco aqui, onde eu vou colocar um font size, vai ser 12 pixels, vamos ver, se vai deixar um pouquinho menor, né, não tá deixando menor, achei que iria deixar, aqui é o btn reply, se eu colocar diretamente aqui, olha só, se eu colocar um, vai ser style font size, eu vou colocar aqui 12 pixels, vamos ver, se colocando diretamente aqui, se ele fica menor, olha só, ficou menor, é do jeito que eu quero, tá vendo aqui ó, ficou bem menor, então, eu tô pegando aqui o btn reply, que é uma classe, e aqui, ah tá, aqui eu não coloquei nada, ó, é uma classe isso aqui, ó, é uma classe isso aqui, btn reply, correto, e agora eu vou voltar aqui, eu vou tirar isso aqui, vamos ver, atualizo, vamos torcer, beleza, tá lá, ficou bem menor, né, ficou bem menor do que tava antes, deixa eu só fechar aqui, deixa eu só voltar aqui em cima, deixa eu só confirmar uma coisa, ah tá, aqui também ó, tem um btn reply, por isso que tá funcionando tanto no botãozinho de reply dos comentários, como também das respostas, então tá tudo pequenininho, tudo certinho, olha só que interessante, agora sim, e agora tem que dar um jeito de colocar aqui no meio desse, desse modal aqui, ó, aqui no meio, nesse body, eu tenho que dar um jeito de colocar um text area, então vou colocar aqui um text area, vamos ver como ficou, somente colocando um text area, vamos ver como ficou aqui, provavelmente eu vou ter que colocar mais algumas coisinhas pra deixar certinho, olha só, tá um text area aqui, mas só que eu preciso, por exemplo, colocar aqui, vai ser uma class, eu vou pegar a class do próprio bootstrap, que é o w100, que é um width de 100%, de 100%, a largura de 100%, e vou colocar aqui o rows, o número de linhas desse text area, eu vou colocar 10, vamos ver, volta aqui, ah, olha só, é bem melhor, né, bem, bem, bem melhor, então na próxima aula, eu vou fazer a parte de enviar esse comentário lá para o banco de dados, para de fato responder esse comentário. Tchau, tchau.